Uau! Visão noturna! Super faróis! Essa tecnologia é incrível! Eu consigo ver tudo no escuro! São aquelas rosas choque! Esqueci que elas comem eletricidade! Aí! Pare! Chô! Caiu fora! Não! Elas absorveram toda a energia dos meus equipamentos! Hora de ir! Bate o computador. Envie ao batimóvel para interceptar a era no túnel Novick. O túnel Novick? Mas as minhas luzes não funcionam. E eu vou ter que ir pela rua toda... ...no escuro. Ninguém conhece essas ruas melhor que você, Ban. Mas como é que eu vou saber o que tem lá? Não tem nada no escuro que já não estivesse com as luzes acesas. É a mesma cidade que você conhece. Você consegue, Ban. Tem razão. Ok. Lá vou eu. Eu conheço essas ruas. Eu sei onde tudo está. Como? Esse buraco. E essa curva acentuada. E a área de construção. É tudo a mesma coisa de quando as luzes estavam acesas. Eu não preciso ter medo do escuro. Lá vou eu, Batman. Uhul! É! Uhul! Beleza! Uhul! Legal! Iria imaginar que você era acrobático! Morcegos são os melhores no escuro. Pode achar que venceu, Batman. Mas eu tenho um exército inteiro de rosa-choque lá na minha casinha verde. Quando eu soltar elas, Gotham vai ficar no escuro pra sempre! Não. Acontece que sempre tem um batimóvel no fim do túnel. O quê? Isso nem faz sentido! Você devia ter dito eu! Ah! Parece que suas rosas-choque não são as únicas que vão passar a noite em claro. Ai! Agora faz trocadilho? Elas estão brotando em mim. Ai! Para! Você não sabe fazer direito! Desculpa por não ser um cara raiz pra você. Eu não tô ouvindo! Bom trabalho, Batman! Mostrou pro escuro quem é que manda! Mandou bem demais, cara! É! Nosso líder conquistador de medos! E somos orgulhosos de você! Valeu, pessoal. Eu não teria conseguido sem vocês. Você pode relaxar agora, Bang. A cidade vai logo brilhar de novo. Eu não tô com pressa. Eu meio que tô gostando disso agora. Afinal de contas, eu sou o carro do Cavaleiro das Tréguas. Direção de... Direção de... ... funcionar... Eu não tô com pressa. body é – você pode�jar agora. Como você escolhe dos carativos, Eu tenho que volar.